Eu convido você para conhecer o lindo trabalho da ONG Liga Solidária, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que desenvolve programas socioeducativos e de cidadania que beneficiam mais de 10 mil crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, bora lá? Nós estamos no Complexo Educandário Dom Duarte, é o Complexo Educacional da Liga Solidária, essa organização social que está fazendo 95 anos esse ano. É a antiga Liga das Senhoras Católicas, que começou em 1923 como uma fazenda para meninos órfãos e sem família. Era para ser uma fazenda autossustentável. Chegaram a morar 600 meninos aqui nas casas. Quem tomava conta não eram as freiras. Depois a política pública foi mudando e nós fomos mudando com os programas também. Hoje a gente tem 1.350 crianças em creche de 0 a 3 anos, um programa de contraturno escolar com 500 crianças, 300 jovens em qualificação profissional e um grande programa de famílias, que a gente presta assistência para eles nas casas deles, em toda a comunidade em volta aqui no Distrito Raposo Tavares. Aqui na Liga Solidária a gente tem muitos projetos, quase 10 mil pessoas atingidas, mas hoje eu queria convidar vocês para olharem alguns deles. Aqui nós temos a aula de ginástica rítmica. Esse espaço ficam 125 meninas de 5 anos até 13 anos de idade. No programa de esportes nós temos 350 atendimentos. Nós temos várias modalidades, mas essa é a última modalidade que foi inserida com uma parceria com o governo do estado. Aqui elas aprendem várias coisas. Elas têm iniciação musical, elas têm controle de nutrição, elas têm avaliação técnica, avaliação nutricional, controle da alimentação. A gente tem roda de conversa, a gente trabalha sobre sistemas transversais, a gente tem um trabalho bastante rico para o desenvolvimento através do esporte. Não é somente uma escola de esportes. Gostava bastante de dança, já fiz balé antes, aí eu comecei a gostar e eu gosto, porque eu sinto que aqui eu consigo crescer mais. Aqui na Liga Solidária nós também temos o programa de qualificação profissional, no qual durante o ano nós formamos 250 jovens e adultos de 15 a 59 anos, nos cursos de administração, tecnologia da informação, gastronomia e cabeleireiro. O jovem passa por um processo seletivo. No último ano nós tivemos 2 mil pessoas concorrendo a essas 250 vagas. E a primeira fase do processo é uma prova-teste com 10 questões de conhecimento gerais em matemática. E a segunda fase, aí é uma entrevista com os educadores que vão receber esses jovens durante o ano. Então a gente começa desde o processo seletivo, esse trabalho de formação. Então ele não é um processo seletivo que é um processo de exclusão. Ele tenta durante todo o processo ser um processo de formação, mesmo para aqueles que não passam durante esse processo. A Liga trabalha bastante no programa de qualificação profissional para que a gente consiga dar oportunidade para esse jovem e esse adulto, para esse jovem do primeiro emprego e para esse adulto dessa requalificação, desse olhar para o novo mercado de trabalho, dessa entrada nova no mercado de trabalho. Porque a gente acredita muito que dar oportunidade para essas pessoas, a gente além de alavancar a vida dessas pessoas, a gente alavanca a economia do país que precisa de pessoas trabalhando, de mão de obra qualificada, no qual a gente tenta fornecer aqui durante um ano. A oportunidade que a gente tem aqui é muito boa, é tudo que a comunidade precisa para a molecada não se perder no caminho errado. é tudo que a gente tem aqui, é muito bom. A gente tem um curso aqui que oferece muita coisa, um aprendizado muito grande, tem várias áreas aqui, ADM, TI, cabeleireiro. Então, se as pessoas investissem mais em educação, como esse curso aqui passa para a gente, muita coisa, muita dessa molecada aí não estaria no caminho errado. Um dos programas que são bem interessantes aqui na Liga Solidária é o Programa Idosos, que é o Núcleo de Convivência para Idosos. Então, nós atendemos cerca de 270 idosos aqui da região. São pessoas que estão vulneráveis e eles chegam até nós, ou por conta própria, ou pela própria Prefeitura que nos encaminha. E também nós fazemos busca ativa nos domicílios para poder trazer esses idosos para fazer atividade conosco. Nós temos hoje cerca de 21 atividades, tá? Então, são várias turmas e todas as nossas atividades, elas são focadas no envelhecimento bem-sucedido, na inserção deste idoso, no resgate de identidade, na socialização. E trabalhamos também, através da informática, a intergeracionalidade. Então, a gente procura mesclar idosos e crianças aqui do nosso programa da Liga Solidária. Eu conheci a Liga Solidária, foi através de um... A minha médica que mandou, né? Eu vim participar dessa ONG aqui, que é a Liga. Então, eu vim e, olha, eu me encontrei aqui, porque aqui tem tudo. Aqui eu participo da... eu faço a ginástica, né? Faço duas vezes por semana, mas é muito bom. A gente faz muitas amizades aqui. E é uma turma, assim, uma... nós somos, assim, idosos, mas a gente nem parece que é idoso, sabe? A gente parece criança, de tão bom que é. Muito gostoso. A alimentação aqui na Liga Solidária é feita por um grupo técnico de nutricionistas e gastrônomo. E o cardápio, ele é elaborado de forma a respeitar o guia alimentar para a população brasileira. É composto por verduras, legumes, frutas, arroz e feijão todos os dias. Sempre uma fonte proteica, seja carne, frango, peixe ou ovo. É importante que a alimentação seja balanceada e equilibrada desde o início da vida, sempre com o objetivo de qualidade de vida a longo prazo. Muito feliz. Então eu queria agradecer a Liga Solidária, porque eu vou te falar, viu? Olha, vai as pessoas que já veio aqui e tá ótima, entrou até doente e tá ótima. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente salvar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente salvar. Que trabalho bacana, não é mesmo? É muito legal saber que existem pessoas preocupadas com o próximo. Desejamos que mais iniciativas como essa sejam desenvolvidas.